Olá amigos, vou começar esse vídeo assim, rápido, sem enrolação. Você tem uma moeda dessa, de Portugal, moeda de dois escudos e meio. Essas moedas foram cunhadas entre 1963 e 1985. Pela primeira vez vocês vão ver a tiragem dessas moedas todinha pelo catálogo internacional. Vocês vão ver quais são as mais valiosas e as menos valiosas. Então tem moedas com tiragem alta acima dos 60 milhões e tem algumas moedas com tiragem abaixo de 10 milhões. Tem moedas com tiragem abaixo de 5 milhões, tem moeda com tiragem abaixo de 3 milhões. Então fica ligado e eu vou mostrar para vocês uma moeda rara reverso horizontal. Só fica aí meu convite para me seguir em todas as redes sociais, ok? Muito obrigado. Vou mostrar agora no catálogo internacional a tiragem de todas essas moedas. Elas são de cupro, níquel, padrão, moeda. Então aqui é a moedinha, Portugal, República Portuguesa, 69,86, dois escudos e meio. Essa aqui no caso é a da foto de 83. Vamos à nomenclatura da moeda. Ó, 63 aqui a 85, República Portuguesa, circulação normal, cupro níquel, serrilhado, redonda, padrão, moeda. Peso 3,5 gramas, 20 milímetros, fissura 1,5 milímetro. Aqui os seus criadores, tá? No... Na parte do reverso a gente está o navio, Martins Barata. E no... Anverso aqui... Quer dizer, no anverso a barca e no reverso aqui está o brasão de Portugal. E... Cunhador Marcelino Norte de Almeida. Aqui vamos ver a quantidade de tiragem delas, pessoal. Aqui, ó. Começou de 63, 12 milhões, ó. 64, 17, 19. Agora aqui começam as moedas valiosas. Aí de 63, ó. 3 milhões, 67, 5 milhões. 68, 6 milhões e alguma coisa. De 69, 9 milhões. Tudo abaixo de 10 milhões. Agora de 70 é a mais valiosa. 2 milhões e 400 mil peças, tá? Então, a de 1970 é a mais valiosa. Aqui vão... Até 73 são moedas de um valor legal. Tá? Deixa eu subir aqui. Quer dizer, a partir de 74, começa a perder o valor na moeda, porque aumenta a tiragem, ó. 22 milhões, 16, 21, 45, 27. Aqui só sobe. A tiragem fica alta, tá? Aqui é 62 milhões, 58 milhões, 60 milhões, tá? Então, as mais valiosas é aquelas que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tá? Entre 1966, 67, 68, 69, 70, 71, 72, até 73. A mais valiosa aqui, mais uma vez, de 1970. Que vai, essas moedas aqui valem entre 100, né, até 200, 300 reais. Agora, de 1970, já pode valer, dependendo do estado de conservação dela, foi uma moeda bem novinha, vale entre 400 e 500 reais. Aqui é a moeda reversa horizontal que eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui, ó. A barca tá normal. Essa aqui, ó. A barca está normal de 77, tá? Agora, olha pra essa aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Ó. A barca tá de lado, tá vendo? A de 1975, ok? Moeda de 1975, ó. Reverso horizontal, viu? Aqui a barca tá em pézinha direitinho, tu vai girar. Tá vendo? Tem a moeda valiosa, que é uma moeda que, com certeza, aí... Moeda de 16 milhões de peças, mas reverso horizontal, aí já... Pala em torno de 400, 500 reais a moeda dessa aqui, ok? Então, não é só no Brasil que acontece moedas reversa horizontal e reverso invertido, ok? Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. No caso, esse aqui é de 1975. E aí E aí Obrigado.